São cerca de 200 alunos prejudicados. A Fabrícia fez dois anos de curso de técnico em enfermagem, formou, colou o grau e quando foi renovar o registro no Corém, descobriu que ele estava suspenso. Quando eu cheguei lá, eles pediram minha carteirinha, aí eu falei que eu não estava com ela, que realmente eu não estava. Aí a moça mandou eu olhar o nome na lista, aí lá tem uma lista de nomes. Esses nomes que estão na lista não vai poder renovar o Corém. Por quê? Porque fez na instituição ITEG. Ela já trabalha na área e teme perder o emprego. A Elisa já perdeu, teve a carteira do Corém retida e está desempregada. Eu sou mãe de família, eu tenho três filhos, eu moro ali no Prado, tenho casa para pagar, mesmo que seja pouca, mas tem que pagar, tem água, tem luz. Então só o meu esposo trabalha. Então já é um salário a menos, então vai ficar muito difícil. Mesmo com todas essas denúncias, curiosamente no sistema do MEC, a escola está regular. E mesmo sendo considerado inválido, o diploma dos alunos está cadastrado e ativo no Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e Tecnólogo. Há uma estranheza maior, é assim, que eu estou vendo que somente nós, que não sabia do que estava acontecendo, estamos pagando por um erro que não é nosso. Porque assim, se tinha alguém que sabia realmente o que estava acontecendo, seria o quê? O Conselho e talvez o Corém, porque o Conselho alega que desde 2017. A escola fica em Senador Canedo e segundo o Conselho Estadual de Educação, está irregular desde dezembro de 2017. Mesmo assim, continuou funcionando normalmente. Quem ficou prejudicado é quem se formou de 2018 para cá. Somente em janeiro de 2020 é que o Conselho emitiu uma nota, suspendendo o direito de funcionamento de 18 escolas no Estado. E agora sim, o ITEG que está entre essas escolas suspendeu os cursos técnicos e está funcionando apenas a faculdade com os cursos superiores. São vários os CNPJs. São duas, três empresas com sócios diferentes. Isso dificultou então a atuação do Conselho. Particularmente nós tomamos a ciência disso, nós tomamos essa decisão liminar dizendo que eles não podem atuar em nenhum município do Estado de Goiás na educação básica e nem na educação profissional. E declarando inidôneas as pessoas dos responsáveis para a atuação da educação. Visando principalmente resguardar aqueles que estudaram até 31 de dezembro de 2019 e para que nenhum outro aluno venha a estudar nessas instituições que não tenham autorização nem credenciamento com o Conselho Estadual de Educação. O advogado da escola nos recebeu e diz que está prestando apoio judicial a cada aluno que procura a instituição. Ele acredita que a situação vai se resolver. Os alunos estão sendo amparados juridicamente para que nós, de forma não a onerá-los, ingressarmos com mandato de segurança. Então eu estou fazendo aos poucos, como são muitos alunos, eu estou entrando com mandato de segurança individualmente. Nosso inicial objetivo é caçar essa decisão liminar porque se for analisada passo a passo, ela é totalmente infundada e descabida. Nós estamos pelo menos com 60, 70 processos, eu acho que já habilitados, né? Abra um processo no Conselho, nós vamos analisar caso a caso e vamos indicar uma escola, uma instituição, preferencialmente do Estado, que possa avaliá-los e certificá-los de forma correta. Solução que é recusada por boa parte dos alunos prejudicados. Eles não querem pagar para fazer outra prova e só assim receber um diploma válido. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso resolver esse problema o mais rápido possível, eu vou atrás de advogado igual a que eu creio que muitos já foram e eu quero a minha carteirinha novamente.